Será que eu estava pensando? Estava pensando um negócio curioso, né? Na política a gente ouve muita explicação. Muita explicação. Mas a gente ouve pouco pedido de desculpa. Porque, para os políticos, explicar é melhor, mais conveniente, do que pedir desculpa. Por exemplo, quantas explicações a gente ouviu para o apagão no Amapá? Para o apagão no Amapá, um. Para o apagão, dois do Amapá. Porque agora tivemos novo apagão do Amapá. 850 mil brasileiros abandonados, largados. Quem é que pediu desculpas? Eu me refiro ao presidente da República, ao ministro das Minas e Energia, o presidente da ANEL, o governador do Amapá. Ninguém pediu desculpa. Todo mundo tem explicação. Então, a energia acabou porque, veja, o sistema que era interligado, que não era interligado, que o fio, que havia redundância, que o gerador, que o raio, o raio que o parta. Explicação, explicação. Explicação que sempre termina no outro, né? Sempre é o outro. Ah, a empresa privada. Ah, isso coloca em cheque a privatização. A privatização. Vem cá. E os que estão aí e que deveriam vigiar? Nada. Pedido de desculpa para as pessoas que perderam tudo, perderam comida, que estão sem água. Dane-se. Dane-se. Isso tem importância. Não tem importância. Nós ficamos com as nossas explicações e eu não ofereço um pedido de desculpas, né? Quem é que pediu desculpas pelos roubos na Petrobras? Eu não vi. Quem? Quem é que apareceu para dizer, olha, eu queria dizer que... Eu queria pedir desculpa. O Lula apareceu para pedir desculpa. A Dilma Rousseff apareceu para pedir desculpa. Algum petista apareceu para pedir desculpa. Eu não estou falando em meia-culpa. Não, nós talvez tenhamos baixado a guarda e num ambiente... Não, não, não. Pedir desculpa mesmo. Pedir desculpa. Vergonha. Sabe? Vergonha. Wilson Witzel já pediu desculpa por qualquer coisa. O governador de Santa Catarina já pediu desculpa por qualquer coisa. Cadê o pedido de desculpa? Eu vi um pedido de desculpa do presidente da Vale, depois de Brumadinho, depois de deixar 270 pessoas mortas para trás e pegar um cheque de 60 milhões de reais e se aposentar. Aí é um pedido de desculpa, né? Porque, quem sabe, o advogado falou que é bom pedir desculpa, porque isso ajuda. É aquele pedido de desculpa conveniente, né? Agora, pedido de desculpa... Cadê? Dória pedindo desculpa. Bolsonaro pedindo de desculpa, porque os dois estão nessa tensão, nessa briga, enchendo o nosso saco com a história da vacina. Eles não pediram desculpa em nome dos políticos, né? Olha, lamento informar que nós somos tão baixos na política em alguns momentos que a gente faz essas coisas. Então, eu queria pedir desculpa. Ninguém pede desculpa. Só explica. Só sabe dar explicação, 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 enrolação. Agora, pedir desculpa, não. Então, eu queria registrar um pedido de desculpa. Um pedido de desculpa. Já que não tem, apareceu um pedido de desculpa. Meio torto. Nós vamos falar de por que é meio torto. Mas ontem, o Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, pediu desculpas pelo que aconteceu no domingo no processo de apuração dos votos no primeiro turno da eleição municipal no Brasil. Pediu desculpa aos colegas dele, pediu desculpas à sociedade pelo atraso na apuração da eleição. Não foi um pedido de desculpa dos mais maduros, foi um negócio meio torto, mas formulou uma frase em que a palavra desculpa era parte integrante e parte principal. Em se tratando de um ministro do Supremo, de um semideus, de alguém que não erra nunca, porque eles não erram nunca, eles estão sempre certos, merece um registro. Merece que a gente contextualize a lambança protagonizada pelo Barroso e que justifica o pedido de desculpa dele. Veja, ele explica, porque obviamente no começo ele tentou explicar, 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 quando não dava mais pediu desculpa. Mas ele explicou que o sistema de apuração foi modificado em relação à eleição anterior e que quando compraram os sistemas, porque resolveram mexer no sistema e centralizar a apuração em Brasília, o que só merece crítica por essa visão centralizadora de que tudo tem que acontecer em Brasília, porque eles são mais iluminados do que nós, só a turma de Brasília, e eu não me refiro aos brasilienses, eu me refiro ao poder central que acha que entende tudo, que manda em tudo, que pode tudo. Mas quando eles resolveram fazer esse processo de centralização, fizeram a encomenda dos equipamentos e por causa da pandemia não deu para fazer as verificações e os testes necessários, resultado, a gente serviu de cobaia mesmo na hora da eleição. Bom, se o Barroso ou se a Rosa Weber, que era antecessora dele, pouco importa, na hora de comprar os equipamentos ou na hora de instalar os softwares, tivesse dito, olha gente, a gente está comprando os equipamentos agora, vamos fazer uma modificação, o sistema vai ser centralizado e tal. Aí, de novo, da outra entrevista, olha gente, em função da pandemia, a gente só vai instalar em agosto, não vai dar para checar, então pode ser que haja algum atraso na eleição. Como no Brasil nada é transparente? Como no Brasil os poderosos não se sentem na obrigação de prestar contas à sociedade? Como no Brasil os poderosos acham que fazem um favor para nós ao trabalhar? Porque isso é uma coisa notável, o Barroso e todos os integrantes do Poder Judiciário falam como se trabalhar para eles fosse um gesto de desapego. Eles recebem salário, eles têm uma mega estrutura, a Justiça Eleitoral tem 35 mil funcionários, então eles têm tudo para trabalhar. Aí dá ruim, quando dá ruim, aí começa o festival de desculpa. A ponto do Barroso tentar misturar uma coisa com a outra, tentar misturar os extremistas que falam contra o sistema eleitoral, a ataques hackers, que depois ele disse que não tinha nada a ver com atraso e virou uma lambança que você já não sabia mais se o Brasil tinha sido vítima de ataques hackers, se os blogueiros bolsonaristas é que tinham atrapalhado o processo de apuração, se você já não estava entendendo mais nada. Aí ele foi lá e pediu desculpa. E a gente precisa tomar muito cuidado, registrado o pedido de desculpa do Barroso, a gente precisa tomar muito cuidado porque ao receber o pedido de desculpa a gente tem que aceitar ou não aceitar e eu acho que é saudável que a gente aceite o pedido de desculpas, do contrário de que adianta, o outro pede desculpa e a gente simplesmente fica tripudiando. Não, vamos aceitar o pedido de desculpas. Mas tem uma coisa que ainda está mal parada e que desde domingo está mal contado e que até agora o senhor Barroso não resolveu, os integrantes do TSE não resolveram e que precisa ser esclarecido. Eles acham que eles resolveram, mas está mal parado. Disseram, os senhores integrantes do TSE, que a Polícia Federal em 2018 sugeriu uma modificação no sistema de apuração em nome da segurança, para aumentar a segurança. Você só aumenta a segurança se a segurança não é suficiente. Imagina, vamos lá, na casa onde você mora tem um portão de ferro de dois metros e meio. Aí você põe um portão de ferro de quatro metros e meio. Por que razão? Porque você entende que esses dois metros a mais vão impedir a ação de assaltantes. se você colocar três portões, um de dois metros e meio na frente, um de quatro, na frente, um de sete, na frente, um de quinze, você vai aumentar a segurança também. Mas não tem sentido fazer isso. Nenhum técnico de segurança falaria isso. Então, não faz sentido acreditar que você pode ter um aumento de segurança desnecessário. A Polícia Federal proporia um sistema para aumentar a segurança desnecessariamente? Não. Então, se a Polícia Federal propôs um aumento de segurança, é porque havia algum problema de segurança. Qual é o problema de segurança e de que forma esse problema de segurança comprometia a integridade do sistema eleitoral? Aí o Barroso diz, não, não tinha nenhum. Você diz, mas então por que seguir as orientações da Polícia Federal? Não, porque aumentava a segurança. Tá, mas em que medida a falta de segurança ou o nível de segurança anterior comprometia? Nenhuma medida. Você entendeu a cilada? Não tinha nenhuma razão para fazer o aumento, segundo o TSE. Mas a Polícia Federal propôs o aumento. Então, vamos fazer. Por quê? Não resolveu. O TSE não resolveu. Nas entrevistas coletivas, essa pergunta foi feita à exaustão e não foi dada explicação. Aí eu fico pensando o que faria o ministro Barroso se, por exemplo, o Ministério da Saúde atrasasse o envio de vacinas e viessem com explicações desse tipo. Daria uma liminar, certo? Mandaria afastar o ministro Pazuello. Qualquer coisa assim. Será que o ministro Barroso do STF seria tolerante com o ministro Barroso do TSE, que deu essas desculpas, ou melhor, essas explicações esfarrapadas, mal paradas? Ele aceitaria essas desculpas esfarrapadas ou ele detonaria cada uma delas? Tudo fica menor depois do pedido de desculpas. Mas as explicações verdadeiras, elas não apareceram. E isso serviu para alimentar a fantasia das fake news, das cloroquinas, das enganações, dos ozônios, das empulhações, envolvendo, no caso da eleição, o nosso sistema de votação, que é extraordinário. Mas se é tão extraordinário assim, e eu acredito que seja, porque os técnicos do TSE sempre mostraram para a gente que são, e que todos os levantamentos, ninguém... Sabe, imagina o seguinte, vamos imaginar que na eleição de 2018, Bolsonaro terminasse com mil votos. Não com 57 milhões de votos. Alguém poderia falar em fraude, né? Pô, peraí, tinha uma onda Bolsonaro no ar, vai. E aí o Bolsonaro termina com mil votos. Na eleição de São Paulo, vamos imaginar que o segundo turno desse Celso Russomano e Orlando Silva. Você diria, pô, eu não sei, cara, eu estou achando estranho esse negócio, sabe? Celso Russomano desidratando, desidratando, desidratando. De repente ele teria 35% dos votos e o Orlando Silva 34% dos votos. Aí o Bruno Covas 1%, o Boulos 1% e os outros 1%. Você poderia até falar, olha, tem uma coisa estranha aqui, né? Ou o Marcelo Crivella ganha o primeiro turno com 88% dos votos. Você ia falar, pô, tem alguma coisa esquisita. Como era na República Velha, Prudente de Moraes foi eleito por 88% dos votos válidos, né? Você fala, que engraçado, né? 88% dos votos válidos? Tudo bem que naquele tempo só 2% dos brasileiros votavam, mas ainda assim, 88% dos votos válidos, obviamente tinha fraude, obviamente era tudo uma coisa esquisitíssima. Não é mais. Então, para não alimentar, é preciso transparência. Para não alimentar esse tipo de discurso, é preciso transparência, é preciso seriedade. E faltou seriedade ao TSE. Faltou seriedade às declarações dadas no domingo. Razão pela qual vale a pena a gente insistir nesse ponto, cobrar que as autoridades apresentem uma explicação razoável para essa mudança que ainda não veio, não foi dada. Acho importante a gente entrar em contato de novo com o TSE e pedir a eles uma explicação real. A Polícia Federal pediu para que se fizesse uma mudança. Ok. Qual era a fragilidade identificada pela Polícia Federal? Era uma fragilidade? Significa que alguém poderia entrar no sistema e interferir no resultado? Não. Então, não tem fragilidade nenhuma, não tinha, não tem por que mexer. Acho que essa é uma questão. E segundo, registrar o pedido de desculpas do Luiz Roberto Barroso. Se os nossos políticos, autoridades, governantes, representantes, juízes, magistrados em geral, etc., começarem a pedir desculpas, pelo menos a gente vê alguma preocupação deles com o nosso sentimento. Não apareceu no apagão do Amapá, não apareceu no roubo da Petrobras, pelo menos apareceu nessa lambança no final de semana do TSE.